Eu vou achar o quarto carro pra vocês e aí vocês resolvem a parada no racho. E aí, querido? Tá afim de um racho? É, pode ser. Você só tem quatro minutos. Valeu, tô indo. É, chegou o quarto carro, olha aí. Pronto, é o Brian. E aí, Beto? Tá, meu querido? Valeu, convite. E aí, Beto?